A paixão pela pré-história da região de Évora e essa sempre foi a nossa grande missão, foi promover o património arqueológico da região de Évora que nós acreditamos desde o princípio que é dos recursos mais importantes e mais inexplorados na região. O edifício foi construído em 2019. Para além de dar apoio aos turistas que visitam o Cromleque dos Almendras, o nosso objetivo também é criar entusiasmo e paixão em torno da arqueologia e da pré-história da região. Portanto, temos uma série de atividades focadas principalmente na arqueologia experimental, por as pessoas a aprender através da experimentação. Atividades como cerâmica manual, talho de pedra, disparo de armas pré-históricas. Portanto, tecnologias relacionadas com a pré-história. O que faz as pessoas nas suas férias visitarem sítios arqueológicos e interessarem-se pela pré-história são aquelas questões ancestrais de onde nós vimos, quem nós somos, para onde nós vamos. Portanto, eu acho que são essas inquietações que às vezes as pessoas nem pensam objetivamente nelas. Mas são essas perguntas que, na verdade, movimentam as pessoas e criam interesse pela arqueologia. Portanto, eu acho que é um bocado disso que elas levam. É uma parte da resposta de quem nós somos, de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos. Para além do conhecimento técnico da arqueologia, das datações, das análises paleoecológicas e dessas coisas todas, é mais essa substância filosófica. Na verdade, aquilo que nós queríamos criar aqui era um museu ao ar livre. E um sítio onde as pessoas pudessem aprender através da experimentação. Esquecer tudo o que é animações 3D e computadores e ecrãs e trazer as pessoas para a matéria, para a paisagem e fazê-las aprender coisas com as mãos. Gostava de criar a estrutura que eu gostava que houvesse quando eu era criança, né? Aqueles sítios que deixam as crianças entusiasmadas, apaixonadas e que eu nunca tive na minha infância. Portanto, eu gostava de deixar um espaço desses para as crianças do futuro. Havia uma série de características nesta paisagem que a fizeram ser a primeira a ser ocupada no Alentejo Central. E provavelmente aquela que teve mais intensidade de ocupação. Terá sido, em primeiro lugar, a posição geográfica. Nós estamos no único ponto de confluência das três bacias geográficas do sul de Portugal, o Tejo, o Sá e o Guadiana. Portanto, a Évora fica numa espécie de confluência natural de todos os caminhos que vêm da costa para o interior. Essa parece ter sido uma razão inicial forte. Depois temos os elementos da paisagem, como a abundância de floramentos graníticos, que há de ter contribuído em grande medida para a quantidade e para a dimensão dos monumentos megalíticos que temos. Há abundância de água, terrenos férteis. O território foi muitíssimo transformado neste momento do Neolítico, no início da sedentarização, da domesticação dos animais e das plantas. Estes são os primeiros agricultores que se instalam no território. Portanto, podemos até dizer que são os primeiros alentejanos. São as primeiras pessoas a antropizar a paisagem, a desflorestar, a cultivar os solos. A trazer novas culturas, novos animais domésticos. Muita da cultura que foi criada naquele momento subsiste hoje em dia de uma forma mais moderna e mais evoluída. Mas é a cultura dos pastores agricultores, que ainda existe hoje em dia no Alentejo. Portanto, nós na verdade podemos dizer que a Antagrande dos Amojeiros, o Cromlec dos Almendres e a Gruta dos Coral são os três sítios pré-históricos mais excepcionais do Alentejo, sem sombra de dúvidas. O Cromlec dos Almendres é dos primeiros exemplos de arquitetura monumental na Europa. É o maior sítio megalítico da Península Ibérica, o mais antigo em Portugal, conhecido. Portanto, só por estas razões, ocupa um lugar de excelência. A Antagrande dos Amojeiros é a anta mais alta do mundo, a maior anta em Portugal. É um sítio com um espólio arqueológico absolutamente fabuloso, que está em exposição no Museu de Évora. A Gruta dos Coral é o sítio com arte paleolítica mais ao ocidente na Europa. E é o dos poucos em Portugal. Eu diria que no contexto regional, neste momento, o Museu do Megalitismo demora. Talvez seja a estrutura mais focada na promoção do megalitismo. Mas infelizmente não temos assim outras coisas que se vejam. Existe o Museu do Coa, no norte, mas não existem muitos centros importativos focados na pré-história em Portugal. Embora tenhamos relações com distintas regiões na Europa, claramente a mais umbilical é com a Bretanha Francesa. Onde partilhamos cronologias, arte-repestre, cultura material. Portanto, a região megalítica mais parecida com o Alentejo Central é a Bretanha Francesa. O maior desafio para os monumentos megalíticos do Alentejo seria, sem dúvida, serem bem divulgados lá fora. É um trabalho que Inglaterra, França, Espanha, Alemanha fazem há décadas e que nós ainda agora começamos a fazer. Portanto, é preciso produzir artigos científicos, publicá-los, produzir vídeos promocionais, pô-los lá fora. É preciso dar a conhecer o património. O primeiro livro publicado sobre o Stonehenge foi publicado no século XVI. Portanto, o Chromebook dos Almentos foi identificado em 1964 e pouco trabalho de dinamização foi feito desde então. Portanto, nós estamos décadas atrás nos outros países da Europa. É preciso que os políticos compreendam realmente a importância e que investam neste património. O maior desafio para a conservação dos monumentos megalíticos e do património arqueológico no geral, hoje em dia, aprende-se com a agricultura intensiva, que é um processo absolutamente selvagem, pouco controlado, e que tem devastado sítios arqueológicos às dezenas de todos os anos. Portanto, eu diria que esse é um dos grandes problemas hoje em dia, é a agricultura intensiva e a falta de controle. Mas era fácil a arqueologia e a agricultura coexistirem desde que houvesse o cumprimento da legislação em vigor. Eu acho que o potencial é grande. Acho que era a melhor coisa que podia acontecer a Évora, era conseguir ganhar um título dessa natureza. Acho que podia fazer toda a diferença para o turismo, para a cultura. O grande aporte, imagino eu, do projeto é a promoção internacional. É para a Évora no mapa, é divulgar o que é que existe e todo o contributo que isso podia dar no futuro em termos de crescimento do turismo.